Quando nós trocamos o primeiro olhar O meu coração pediu pra se apaixonar Igual ao sol que nasce só E tem-se ao dia Quando nasce o meu amor Já te pertencia Se não existisse eu te inventaria As estrelas se enrolhecem Te darão Prometi minha bênção O mundo não verá Nosso amor se acabará Logo no primeiro olhar Deus nos casou Escreveu seu nome meu No azul do céu Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Amém 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 Amém